Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Os cuidados necessários para a prevenção da conjuntivite. Conheça o trabalho do abrigo Casa da Criança. Jovens trocam descanso e lazer pelo estudo. Os benefícios nutricionais da água de coco. Portal da Amazônia é a opção de passeio nestas férias. E uma conversa sobre o projeto Verão com Justiça que acontecerá durante o mês de julho nos principais balneários paraenses. Hoje é segunda-feira, 7 de julho, e o Nazaré Notícias já está no ar. Neste período do ano, uma doença é bastante comum, a conjuntivite. Ela pode ser ocasionada por diversos fatores. Saiba um pouco mais sobre ela e os cuidados na reportagem que abre o Nazaré Notícias de hoje. Olhos vermelhos e lacrimejantes, pálpebras inchadas, sensação de areia ou de ciscos nos olhos, secreção e coceira são sintomas de uma doença bastante conhecida, a conjuntivite. A conjuntivite é uma inflamação de uma camada do olho, chamada conjuntiva, que cobre essa parte branca. Então, ela geralmente pode ser inúmeras causas. Pode ser viral, bacteriana, fúngica, que nós observamos mais comumente no nosso clima. Ou é simplesmente uma conjuntivite viral, ou uma conjuntivite viral associada a uma infecção bacteriana secundária. Uma doença comum nesse período. Alguns médicos chamam a conjuntivite de gripe dos olhos. A doença está relacionada principalmente à baixa imunidade. Às vezes a pessoa não tem os cuidados, está na praia, pega na areia sem querer, coça o olho. Pode facilitar o aparecimento de um processo inflamatório. Se trata com medicações tópicas, colírios e compressa de água gelada ou com soro fisiológico. Caso a conjuntivite não seja tratada, pode agravar o quadro do paciente. O problema maior é quando o paciente não leva nenhum médico para fazer seu acompanhamento, nenhum oftalmologista. Porque pode levar a complicações e as complicações podem até mesmo levar a quadros bem graves, dependendo da associação ou não a um quadro bacteriano. Como também existem casos de que conjuntivite virais pode levar a formação de pequenas opacidades na região central da visão. Levando a comprometimento significativo da visão deste paciente, da acuidade visual deste paciente. Como também demora muito para desaparecer essas opacidades. Em alguns casos até próximo de dois anos. Para evitar a doença, vale não tocar os olhos com as mãos sem que elas estejam limpas, além de tomar complexo vitamínico. O que você sempre tem é que está uma imunidade em ordem, apesar de querer aproveitar o que o verão oferece. Mas tomar seu complexo vitamínico, ter alguns cuidados. Lógico que a gente não pode exigir no verão que a pessoa não vá fazer nada, vá dormir cedo. Mas pelo menos tem os cuidados necessários para que estejam mantendo a sua saúde do corpo e a sua saúde ocular em ordem. Foi publicado na semana passada um edital para credenciar instituições privadas de saúde que disponibilizem leitos para procedimentos médicos e cirúrgicos à população. O objetivo é reestruturar a oferta de leitos na rede de atendimento da cidade, realizando procedimentos médicos de média e alta complexidade, como internações hospitalares, tratamento e internação em unidade de terapia intensiva, adulto, pediátrico e neonatal. Os hospitais devem ter espaço físico apropriado dentro das normas e demais regulamentos sanitários vigentes. Capacidade de recursos humanos disponíveis e necessários para a realização dos procedimentos a que se propõem. A capacidade operacional para atender a demanda dos serviços que serão contratados. E agora nós vamos falar sobre eleições de 2014. O Tribunal Regional Eleitoral tem até o próximo dia 15 deste mês para publicar a lista dos candidatos que pediram registros para as eleições de 2014. O prazo para representantes de coligações e partidos políticos registrarem os candidatos que irão concorrer a cargos eletivos este ano terminou no último sábado. Para as eleições deste ano foram solicitados 933 registros, sendo seis para candidatos a governo do Estado e onze para disputa ao Senado. Além disso, serão 193 disputando as 17 vagas para a Câmara Federal e 694 na disputa por uma das 41 vagas na Assembleia Legislativa. Uma pesquisa divulgada pelo Diese Pará apontou reajuste de 5% nas tarifas de ônibus interestaduais e internacionais. Patrícia Nascimento tem mais informações. O reajuste está em vigor desde o dia 1º deste mês. O último aumento, que foi de 7%, aconteceu em outubro do ano passado. Com o reajuste acumulado, o aumento das passagens interestaduais fica em 12%. Uma viagem, por exemplo, de Belém até o Rio de Janeiro, que antes custava R$ 475, passou a custar R$ 556 este mês. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. Belém deve ganhar novas paradas de ônibus com a ajuda de empresas interessadas em manter essas estruturas como ponto de publicidade. Em Belém, existem quase 1.500 paradas de ônibus, mas somente 462 têm abrigos para seus usuários e o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém, a CETRANSBEL, já se comprometeu em revitalizar cerca de 100 abrigos de ônibus dos principais pontos da cidade. Segundo a CEMOB, na próxima semana deverá ser publicado um edital de licitação onde empresas interessadas em manter e preservar esses pontos poderão participar. As empresas vencedoras serão responsáveis por preservar e fazer a manutenção desses abrigos. Em cada um dos novos abrigos, deverá conter uma cabine que será utilizada por trabalhadores do comércio informal, como os bombonzeiros, por exemplo, que estarão devidamente regularizados pela SECOM. De todos os abrigos a serem licitados, pelo menos 20 deverão ser no mesmo modelo da parada da leitura, localizada em São Brás. Para quem vai aos balneários, o trajeto de acesso às praias na região de Marudá, no nordeste do Pará, ganhou uma rota alternativa. A ação é da Polícia Rodoviária Federal e da Secretaria Municipal de Trânsito de Castanhal. Marcos, quem segue pela BR-316 deverá seguir pela rodovia Transapu até o centro de Castanhal, na rua Barão do Rio Branco. Em seguida, deve tomar a PA-136, que dá acesso aos municípios de Marapani, Marudá, Curuçá e a ilha de Mayandeua. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, essa rota alternativa deve ajudar a diminuir o número de acidentes no perímetro urbano de Castanhal. Patrícia Nascimento, para o Nazaré Notícias. E falando em balneários, durante este verão, o Tribunal de Justiça do Pará vai percorrer os principais balneários paraenses. O projeto Verão com Justiça, que consiste no atendimento à população durante as férias, nos finais de semana. Patrícia Nascimento está com o juiz auxiliar da Coordenadoria do Juizado Especial para saber mais detalhes dessas ações. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós estamos recebendo aqui o juiz auxiliar da Coordenadoria do Juizado Especial, Dr. Cristiano Arantes. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. A gente lembra aí você de casa, que o número para participar aqui conosco, para sugerir temas, para sugerir perguntas e tirar as suas dúvidas, é o 4006-9211. O Tribunal de Justiça do Estado está com uma programação especial para esse período de férias em alguns balneários. Eu queria que o senhor explicasse um pouco como é que vai acontecer isso. Desde que começamos a gestão da desembaradora Luzia Nádia, a desembaradora Diracial, coordenadora do Juizado Especial, desenvolveu um programa que nós denominamos o Tribunal de Justiça vai aonde você está. E o projeto Verão com Justiça é uma ação desse programa em que o objetivo é levar o poder judiciário para os balneários mais importantes do Estado, onde nós percebemos uma aglomeração de pessoas, famílias vão se divertir. Então nós temos a intenção de oferecer um serviço judicial, presencial com equipe de juízes e servidores, com o objetivo de fazer o julgamento imediato, o pronto atendimento das demandas que acontecerem no sábado e no domingo nesses balneários. Agora, quais são os principais balneários em que terão esses postos? Nós já estamos funcionando, Patrícia, em Oteiro, esse foi o segundo final de semana, em Oteiro com a unidade móvel, um ônibus equipado com toda a estrutura tecnológica para o atendimento, é um verdadeiro fórum. Estamos funcionando em Mosqueiro, no fórum local, mas para o próximo final de semana vamos estar com outro ônibus, também totalmente equipado para atuação de juízes, magistrados, servidores, promotores de justiça, defensores públicos e advogados. Em Salinas, o fórum no centro da cidade vai estar funcionando sábado e domingo, em expediente normal, e na Praia do Atalaia teremos uma terceira unidade volante, um outro ônibus do Tribunal de Justiça, equipado e com todos os recursos humanos para o atendimento da população. Eu queria que o senhor explicasse como vai acontecer exatamente, por exemplo, os fatos a serem julgados, observados, vão ser identificados pela polícia militar ou pela polícia civil, e aí então encaminhado para esse posto do juizado, como é que vai funcionar? Exato, o nosso trabalho está em sintonia com o trabalho da Secretaria de Segurança Pública. Nós fizemos um planejamento em parceria, e de acordo com a atuação de cada órgão envolvido na segurança pública. No caso, os procedimentos são realizados de uma maneira normal. A diferença é que ao invés de esperar e a polícia apresentar para o Poder Judiciário na semana seguinte, apresenta o Poder Judiciário no momento. Então a polícia militar está fazendo o policiamento ostensivo e, por exemplo, flagra uma situação ilícita, uma prática ilícita, um crime qualquer de maior ou menor potencial ofensivo. Apresenta para a polícia judiciária, que é a polícia civil, a polícia civil lá na praia mesmo, do Atalaia, por exemplo, lavra o procedimento, quer seja um inquérito policial ou um TCO, e apresenta imediatamente para a nossa unidade de Poder Judiciário. Então o juiz já recebe e dá a decisão que é cabível àquele caso. Em casos de menor potencial ofensivo, ele deflagra logo, desde já, uma audiência em que vai haver a aplicação de uma medida alternativa. Em casos de flagrante, o juiz vai analisar a legalidade daquela prisão em flagrante, analisar se aquela pessoa autuada tem algum direito de responder em liberdade, ou pagar fiança ou não, ou se ele vai ser recolhido por uma carceragem determinada. Então tudo vai ser resolvido, está sendo resolvido imediatamente. Agora vocês fizeram algum tipo de levantamento dos anos anteriores para identificar que havia necessidade da implantação desse serviço para diminuir o número de processos pequenos que abarrotavam o Judiciário de Condução. O ano passado nós fizemos a primeira edição desse projeto Verão com Justiça, mas nós fizemos num regime de revezamento, a gente não tinha estrutura para atender todos os locais ao mesmo tempo. Esse ano nós estamos fazendo simultaneamente nesses quatro locais. E são seis finais de semana. Começou no último final de semana de junho, os quatro finais de semana de julho e o primeiro final de semana de agosto, que é exatamente o período que a Secretaria de Segurança Pública considera como sendo o veraneio oficial aqui do Estado do Pará. Nós entendemos que a nossa atuação tem um cunho, inclusive, preventivo. As pessoas percebendo a presença ostensiva do Poder Judiciário, nós entendemos que isso garante um apoio à atuação das polícias para que as pessoas fiquem mais inibidas em extrapolar. A certeza de que a situação será punida, né? Exato. Agora, o nosso objetivo não é grandes quantidades de processos. Ao contrário, a gente gostaria até de ficar de braços cruzados, de ficar todo mundo sem trabalho, porque significa que as pessoas terão ido aos seus passeios e voltado sem nenhuma complicação. Porque é esse o nosso objetivo. A gente quer garantir paz para as famílias, para que as famílias vão com suas crianças, para as praias, se divirtam e não tenham nenhum problema. É o mesmo espírito do Juizado Especial do Torcedor, que nós vamos com a mesma ideia, com uma unidade volante para os estádios. Então, assim, esse tipo de atuação em que o tribunal sai dos seus gabinetes, os juízes saem dos seus gabinetes e vão até onde as pessoas estão mesmo, nós temos a intenção com isso de garantir, de tentar ajudar a garantir que as pessoas não terão problemas e eventual problemas serão resolvidos imediato e não vão ficar abarrotando o judiciário por anos e anos. Então, a gente pode esperar que vai haver uma continuidade desse projeto. Essa gestão, esse processo está institucionalizado. A gestão da Desmadura Luzianádia termina em fevereiro de 2015. Nós temos aí a intenção e o desejo de que essa seja uma semente e que essa semente floresça e que as próximas gestões, os próximos presidentes dos tribunais deem continuidade a esse atendimento porque a gente percebe um judiciário mais próximo da população, um judiciário mais integrado aos anseios do povo. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui conosco. Eu que agradeço. A gente lembra você de casa que o número para participar com a gente é o 4006-9211. Então, se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você fala com o pessoal da nossa central de atendimento e dá a sua sugestão. Marcos, é com você. E agora nós vamos falar sobre imposto de renda. Cerca de 2 mil pessoas não declararam imposto de renda no Amapá entre janeiro de 2011 a abril de 2014, segundo o levantamento da Receita Federal. Os contribuintes que estiverem inadimplentes com a declaração vão ser notificados sobre as pendências a partir do dia 1º de agosto. Após a notificação, o contribuinte terá prazo de 15 dias para se apresentar na sede da Receita Federal no Amapá. Cerca de 7 mil contribuintes do Estado estão na Malha Fina. O número representa 10% das declarações recebidas pela Receita Federal em 2014 no Amapá. O abrigo calabriano Casa da Criança em Belém acolhe há 8 anos 40 crianças com comprometimento neurológico. São crianças que sofriam maus tratos ou foram abandonadas e estão à espera de uma família adotiva. O trabalho conta com a colaboração de pediatras, pediatras, neurologistas, assistentes sociais, terapeutas, ocupacionais, fisioterapeutas e fonaudiólogos. 40 crianças e adolescentes que passaram por processos judiciais em que foram destituídos do poder familiar por conta de sofrerem maus tratos, abuso ou algum outro tipo de violência residem aqui. Tem também aqueles que foram abandonados na própria maternidade. Todos aqui têm algum tipo de comprometimento neurológico. A gente trabalha com crianças com deficiência e uma saúde muito frágil. A questão dos vínculos, porque muitos foram abandonados, mas mesmo assim, de algum período da sua vida, eles tiveram essa convivência com os pais. E eles cobram da gente essa convivência. Mas em função da retirada por algum motivo, que normalmente é a negligência, o abandono, os maus tratos. E para garantir esse direito que a criança tem, resguardar esse direito, eles foram tirados das suas famílias. Porque quem era responsável para garantir esse direito não garantiu. Nos oito anos de funcionamento da casa, onze crianças foram adotadas. Os que ainda estão no abrigo, também estão na lista do Juizado da Infância e Juventude, à espera de uma família. Aqui eles têm todos os cuidados necessários. Alguns precisam de cirurgias ou outros procedimentos médicos. Fazem atividades educacionais. Dez deles estudam em escolas regulares. A gente trabalha tanto a parte motora, a parte cognitiva, e a parte social, já que essas crianças têm uma grande dificuldade nessa aceitação por abandono. Então a gente atua muito. E na parte de reabilitação também, a gente está atuando. As crianças são tuteladas pelo Estado. E o abrigo possui convênio com o governo do Estado. Mas é administrado pela Congregação Pobres Servos da Divina Providência. Este grupo, a congregação em Marituba, mas os irmãos, eles administram, os pobres servos administram esses lindos espaços que vocês conheceram. E ele tem como objetivo demonstrar que Deus é pai e mãe e cuida de nós. E tudo se iniciou na Itália, através do padre São João Calabria, que foi um padre que é profético. Que na atualidade a gente vê que tudo que ele falou há muitos anos atrás, a necessidade é hoje. Cuidar. Os motivos do abandono são inúmeros, desde a desestrutura familiar causada pelas condições sociais, até casos de violência sexual sofrida pelas mães de alguns aqui. Mas a presença de Deus na vida dessas crianças e adolescentes é a certeza de quem substitui o abandono e transforma esse espaço em um lar para eles. É um trabalho rico, emocionante e ao mesmo tempo é um trabalho que nos dá uma nova visão do mundo, de como ver o nosso semelhante. É um trabalho que nos transforma no nosso dia a dia. O modo de ser, nosso viver é totalmente transformado pelo que nós recebemos dessas crianças, a lição de vida. Apesar de elas não falarem, não andarem, mas elas nos dão lição preciosa de confiar no Senhor, saber que Deus é Deus Pai, Mãe, Providente, que cuida de nós a cada dia. Já foi divulgada na última sexta-feira a segunda chamada do ProUni do meio do ano 2014. Os candidatos devem consultar o resultado no site do próprio ProUni. As matrículas devem ser feitas até a próxima sexta-feira, dia 11. Nos dias 21 e 22 de julho, ocorre o prazo para que os candidatos entrem na lista de espera. Esta edição do ProUni teve cerca de 654 mil inscritos. Os candidatos disputam mais de 115 mil bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. O número de bolsas é 28% maior que o da edição do segundo semestre de 2013. E uma boa notícia para quem for aproveitar as férias de julho nos balneários paraenses. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, haverá uma redução no índice de chuvas este ano. De acordo com o Núcleo de Informações Meteorológicas e Hidrológicas da SEMA, os principais balneários, como Salinas e Mosqueiro, terão uma diminuição na quantidade de chuva. A previsão aponta que devem predominar chuvas rápidas durante a tarde, provocando aumento do calor. Apesar da diminuição no índice pluviométrico, as chuvas fortes e rápidas não estão descartadas nos balneários, em função das características locais, como o efeito da brisa marítima que ajuda na formação da nebulosidade. Em Belém, na capital paraense, o tempo fica nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 33. Em São Luís, no Maranhão, o tempo será nublado e com pancadas de chuva. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 32. E em Sinop, no Mato Grosso, o tempo ficará nublado e com pancadas de chuva passageiras. A temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 29. Começa a funcionar hoje em Belém a nova central fiscal de atendimento da Secretaria Municipal de Finanças. Ela está localizada na Praça das Mercês, no Centro Comercial da cidade, no histórico Casarão Iggson. A antiga unidade da Avenida Presidente Vargas foi desativada. E você acompanha ainda nesta edição, jovens trocam descanso e lazer pelo estudo. Conheça os benefícios nutricionais da água de coco. Portal da Amazônia é a opção de passeio nestas férias. Voltamos com o Nazaré Notícias, falando sobre o aniversário do jornal Voz de Nazaré. No último sábado, dia 5 de julho, o jornal Voz de Nazaré completou 101 anos de existência. É o mais antigo jornal ainda em circulação no estado do Pará. Considerado um instrumento valioso de evangelização da Arquidioces de Belém, o semanário tem tradição e seriedade e reúne conteúdo, coerência e compromisso com a verdade. Ao longo desta caminhada centenária, dezenas de pessoas de várias gerações deram excelente contribuição para a execução desse jornal católico da família paraense. Neste período de férias, alguns jovens que se preparam para concursos públicos e vestibulares trocam o descanso e o lazer pelo estudo. Nossa equipe foi conhecer um pouco da rotina de quem faz esta escolha. Mateus vai prestar o seu primeiro vestibular no final deste ano. O objetivo é ser aprovado em engenharia biomédica ou medicina. Para garantir a preparação, a rotina é puxada. Cursando o último ano do ensino médio, são aulas de segunda a sábado, das sete e meia da manhã até as duas da tarde. Na segunda tem retorno, das quatro da tarde até as cinco e meia. As quartas e quintas tem um reforço de química, física e biologia, das sete da noite até as dez e quarenta. E na sexta ainda tem aula de redação, das cinco e meia da tarde até as sete e meia da noite. Ufa! Com tanto compromisso, ainda dá tempo de descansar ou se divertir, Mateus? É bem difícil porque um curso corrido com medicina é bem complicado, né? Então precisa ter um momento de prazer porque não pode chegar na hora do Enem e está super estressado. E o Mateus ainda tem a sua rotina diária de pelo menos três horas de estudo, compartilhadas com o Renato, que já terminou o ensino médio, mas tem um cotidiano parecido com o de Mateus. Está fazendo cursinho pré-vestibular e passou todos os domingos do primeiro semestre de 2014 com aulas extras. A meta é ser aprovado em Direito ou Engenharia. É mais um modo de adiantar a matéria, porque apesar da carga horária e da competência aos professores, não dá para captar todas as matérias. E as férias é um modo de nós entrarmos em dia com as matérias. Praticar mais também naquilo que você não conseguiu desenvolver durante o ano. Segundo especialistas, mesmo que a escolha tenha sido a de trocar as férias pelo estudo, manter o equilíbrio é fundamental para garantir o sucesso no vestibular. Os dois entendem bem que precisam tomar cuidado para não ficarem sobrecarregados. Sabem também que o esforço vai valer a pena e que a rotina de estudos está só começando. Vai continuar uma rotina de estudo, assim como eu estou tendo no convênio. Mas é diferente, porque não existe uma pressão para eu conseguir entrar em uma universidade, não existe uma pressão sobre mim. Então é um tipo de estudo diferente, um tipo de estudo que sabe que vai estar por uma oportunidade que já está dentro da universidade. Uma coisa é você estar no convênio, outra coisa é você estar na faculdade. Uma hora que você está num convênio, você tem que entrar e tudo mais, tem aquela obrigação dos pais. Agora lá dentro não, lá dentro você vai construir o seu futuro. Não é só chegar lá, estudar e passar. Você tem que se dedicar, tem que estudar mais, tem que ser, como diz a faculdade, abre janelas. Lá dentro você tem que se mostrar para as pessoas te notarem e darem as oportunidades. De acordo com uma pesquisa realizada com jovens brasileiros pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, a maioria dos estudantes que abandonam o ensino médio não acredita que a educação vá proporcionar melhor qualidade de vida. A pesquisa do BID apontou que apenas 58% dos estudantes brasileiros concluem o ensino médio, tendo como fator determinante a condição socioeconômica. Segundo a publicação, 85% dos jovens mais favorecidos conseguem concluir o ensino médio, enquanto que apenas 28% dos menos favorecidos concluem essa etapa. Quando a análise é feita em relação à América Latina, os dados apontam que a maioria dos estudantes, entre 13 e 15 anos, não frequentam a escola, alegando a falta de interesse como a principal razão para o abandono. O levantamento destaca ainda que entre os indicadores que alertam que um jovem pode deixar a escola estão assiduidade, comportamento em sala de aula e aprovação nas disciplinas. E ainda falando sobre educação, a partir de hoje até o final de julho, alunos de graduação e pós-graduação em Antropologia e áreas afins da Universidade Federal do Pará vão realizar uma escavação nas ruínas do Murutuku, em Belém. O projeto Sítio Escola Engenho do Murutuku tem o objetivo de estabelecer um programa de investigação científica dos remanescentes materiais no sítio, como louças, vidros, metais e cerâmicas. Antes das escavações, houve um treinamento dos alunos no auditório do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal do Pará. O Instituto de Artes do Pará, aqui em Belém, está com as inscrições abertas para um curso de assistente e direção com Marcelo Caetano. O curso é voltado para profissionais que atuam na área de direção, assistência de direção e produção em cinema e audiovisual. As inscrições podem ser feitas até o dia 13 de julho pelo edital do Centro Audiovisual Norte-Nordeste, disponível no site do IAP. O curso será de 28 de julho a 1º de agosto, das 14h às 22h. Muitos médicos indicam o consumo de água de coco sem restrições. Ela é rica em vitaminas, minerais, aminoácidos, carboidratos, antioxidantes, enzimas e outros nutrientes que ajudam o organismo a funcionar com mais eficiência. Não há quem resista à água de coco. Além de saborosa, é nutritiva. Ótima para quem pratica exercícios. Eu, particularmente, para mim, ela é excelente. Eu adoro, todos os dias, eu saio para trabalhar. Eu prefiro água de coco do que água mineral. Eu paro em uma barraquinha e pergunto lá, tem água de coco? Se não tem, eu vou na água mineral. Se tem, eu prefiro uma água de coco. Até na academia mesmo, tem aquelas garrafinhas. Não é a mesma coisa, mas tem aquelas garrafinhas de água de coco. Eu prefiro beber água de coco. Fonte de sais minerais e rica em vitaminas pode ser consumida sem restrições. A água de coco é um alimento excessivamente saudável. Ela é completa, ele contém carboidrato, vitaminas, sais minerais. Então, ele é um alimento que é indicado para quem tem pressão alta, quem faz atividade física e ele repõe, realmente, eletrólitos, vitaminas. Então, ele é considerado um alimento saudável. Durante a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, relatos mostram que, com a falta de recursos, os militares aprenderam qualidades únicas da água de coco. É um hidratante, né? A gente pode tomar, saborear e repor todas as energias, justamente, quando a gente faz as nossas caminhadas no dia a dia. Mais ou menos doce, o sabor contagia. O sabor da água de coco varia de acordo com o modo de produção, o tipo de plantio que foi utilizado, o local, o tempo da colheita e o armazenamento. Pouca gente sabe, mas existem milhões de espécies de coco. A Praça Batista Campos, em Belém, é o principal mercado do produto na capital. O mais comercializado por aqui é o coco anão, que vem do município de Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Pará. Por dia, uma dose de 200 ml é mais que recomendada. Você pode consumir após atividade física, no lanche, né? Você pode misturar com frutas, fazendo um mix de frutas, misturar, por exemplo, água de coco com a manga, né? Que tem uma boa quantidade de fibras. Tem vitamina A, que é bom para a pele. Ou seja, vai haver aquele depósito de vitamina A, de beta-caroteno. Também estão abertas as inscrições para o primeiro Festival Internacional de Cinema de Caeté. O festival quer destacar o papel do cinema, do vídeo e da produção audiovisual na construção de uma sociedade mais justa e solidária. O evento será realizado em dezembro no município de Bragança, no nordeste do Pará. E as inscrições seguem até o dia 30 de setembro e podem ser realizadas na página do evento. O espaço é aberto para filmes ou vídeos curtas, médias e longas metragens de qualquer gênero ou temática. Cada realizador pode submeter apenas uma obra. Uma das opções de lazer para quem está de férias e fica em Belém neste mês de julho é conhecer o Portal da Amazônia. Uma grande janela para o rio. Assim foi pensado o Portal da Amazônia. Construído em um trecho da Orla da Estrada Nova, o lugar é uma opção de lazer para quem gosta da natureza, de uma brisa suave ou quem sabe até praticar esportes, aproveitando a vista da Baía do Guajará. A construção do Portal da Amazônia está inserida no projeto de macro-drenagem da Bacia da Estrada Nova, que prevê uma orla de 6 mil metros entre o Mangal das Garças e a Universidade Federal do Pará. A área já construída trouxe um novo espaço para o turismo e para o lazer dos moradores de Belém. De manhã ou no final da tarde, os dias quentes do verão amazônico são um convite a aproveitar o passeio na Orla do Portal da Amazônia, um espaço democrático onde é possível apreciar a natureza e desfrutar de mais esta beleza da capital paraense. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!